O governador Eduardo Leite, aqui do Rio Grande do Sul, anunciou hoje medidas para amenizar a situação dos agricultores atingidos por mais uma das grandes estiagens, uma das grandes secas aqui do Rio Grande do Sul. As medidas que o governador anunciou é uma coisa impressionante. É tipo aquela que a gente espreme, espreme, espreme e não sai nada. Ah, anistiou troca-troca, adiantar uma semente de forrageira, três cisterninhas por município e mais nada. Ah, vai retomar o avançar da CRS, mas isso é um programa do governo já. Então, esse governo é um desastre. Esse governador ia ainda fazer marketing, o sofrimento do povo, para anunciar praticamente nada. Nossas esperanças se voltam para os anúncios da semana que vem, esperamos, do governo federal, para que venha alguma coisa para o nosso sofrido povo. Vocês podem ver aqui atrás, já está um pouquinho mais verde. Eu estou aqui hoje em Santão do Livramento, que choveu, deu uma chuva boa essa semana e alivia um pouco o sofrimento. Mas do governo do estado, o que saiu é uma vergonha. É uma vergonha. Mas marketing é o que esse governador sabe fazer. Todo o aguardo para as medidas que serão anunciadas pelo governo federal nos próximos dias. Grande abraço, companheira.